Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E olho no olho o coração acelera E veja nossos filhos você vai abandonar Amo ele sou feliz com você perto de mim Amo ele sou feliz com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E olho no olho o coração acelera E veja nossos filhos você vai abandonar Amo ele sou feliz com você perto de mim Amo ele sou feliz com você perto de mim Música 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 Buzigucavaco.com Eita porra, já tá virando Vai descendo ou vai trabalhando É a pegada do cheiro de avião Eu vou voltar na treta novinha Pega a visão, tipo das mania Vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar pro céu Vou te catucar, me fazer o erro, 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 erro Vou voltar na treta novinha, pega a visão Tipo das mania, vou chegar boladão Vou chegar no minuto, vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer o Edelwell Primeiro tu é porra, depois sentar no céu Primeiro tu é porra, depois sentar no céu É na onda do Edelwell, vem com chão de avião Na pegada do swing, tu não acompanha não Na onda do Edelwell, vem com chão de avião Toma nos feitos, porra Repertório novo do Edelwell, vem com chão de avião Vai, Alex, fugir do cavaco O alagoano estourado Eu vou voltar na treta novinha Pega a visão, tipo das mania Vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar pro céu Vou te catucar, me faz Eu vou voltar na treta novinha, pega a visão Tipo das mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar pro céu Bora, bololô É na onda do Edelwell, vem com chão de avião Na pegada do swing, tu não acompanha não Na onda do Edelwell, vem com chão de avião Magnata na percussão, vem com chão de avião Pega a visão, vem com chão de avião Na terra do Amaduê Cheira de avião Porra, tá feio pro meu lado Tô querendo namorar, mas só tô sendo cancelado Eu disse, porra, o que que tá acontecendo? Eu tô querendo amor moderno, mas ninguém tá me querendo Eu fiz uma proposta, só que ninguém aceitou Eu fiz uma proposta e todo mundo recusou De segunda quinta ninguém quer, namora comigo De segunda quinta ninguém quer, namora comigo Só porque fim de semana eu viro cachorrão bandido Só porque fim de semana eu viro cachorrão De segunda quinta ninguém quer, namora comigo De segunda quinta ninguém quer, namora comigo Só porque fim de semana eu viro cachorrão bandido Só porque fim de semana eu viro cachorrão Puxa do cavaco, o álcool é escorado, cheio de avião Porra, tá feio pro meu lado Eu tô querendo namorar, mas só tô sendo cancelado Porra, o que que tá acontecendo? Eu tô querendo amor modelo, mas ninguém tá me querendo Eu fiz uma proposta, ninguém aceitou Eu fiz uma proposta e todo mundo recusou De segunda quinta ninguém quer namorar comigo De segunda quinta ninguém quer namorar comigo Só porque fim de semana eu viro cachorro Bandido, bandido, bandido De segunda quinta ninguém quer namorar comigo De segunda quinta ninguém quer namorar comigo Só porque fim de semana eu viro cachorrão bandido Só porque fim de semana eu viro cachorrão bandido Lá, 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 Essa menina é uma renta demais Impressionante o que ela faz No paredão ela é a mais braba Quebrando e amassando com o poder da raba Bunda vai, a bunda volta e vai 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 Com essa raba ignorante com estilo bumerangue A renta demais, impressionante o que ela faz Bunda vai, a bunda volta e vai 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 É na pegada do Xangavi Magra Puxo de abaco, o alagoano estourado Essa menina é uma renta demais Impressionante o que ela faz No paredão ela é a mais braba Quebrando e amassando com o poder da raba Bunda vai, a bunda volta e vai Bunda vai, a bunda volta e vai Bunda vai, a bunda volta e vai Joaca boy, alô Joaca boy Perdoa, com essa raba ignorante com estilo bumerangue A renta demais, impressionante o que ela faz Bunda vai, a bunda volta e vai 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 Eita porra vai carai Só no balanço da rede, olha aí Essa é o Brasil, hein, pai? Vai! E oi, 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 oi Ojo do cavalo, o cavalo, o cavalo, o estomado Para o off, pra disputa, eu quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando lento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer a... Aprendeu, parzinho, hein? Ui! Olha no balanço da rede, só tomando lento O pé na parede, balanço, balanço Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer a mão é fácil Quero ver teu swing do comandante Mateus! Vou botar o off, pra disputa, eu quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele Pá, 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 lá na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá pra gente O balanço da rei, só tomando vento Eita, que delícia Toma, toma Fazer amor é fácil, eu quero ver te sempre O balanço da rei, só tomando vento O pé na parede, balança, balança Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver te sentimento Sucesso novo, Matheus Fernandes enchei no avião Matheus Fernandes Mata Grande, Alagoas Brasil O balanço da rei, o balanço da rei, o balanço da rei Olha, chegou na minha cama com a má de bar de dono Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era sem linda, só chegou por uma vez O que aconteceu que tá pedindo o refreio A malvadora sentou Ela chonou na porta, bota, botadinha saliente Eu botei de lado Que botada louca, que botada diferente Chonou na porta, bota, botadinha saliente Chonou, o que é que é isso, magado? Olha aqui, eu botei de lado Botei atras e na frente Que botada louca, que menina de pé Puxo do cavaco, o Alagoa estourado A malvadora sentou A malvadora sentou A malvadora sentou Olha, chegou na minha cama com a rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada Envolvi uma vez O que aconteceu que tá pedindo o refreio Ixi, ó Tô entendendo nada A malvadora O que aconteceu que tá pedindo o refreio É, foi Ela chonou na porta, bota, botadinha saliente Chorou na porta, eu botei de lado Que putada louca, que putada diferente Chorou na porta, bota a bocadinha só Que que é isso, Matagrado? Olha aqui, eu botei de lado, botei atrás e na frente Que putada louca, o comandante é diferente Interimou a depar e dorimé Amém, 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 amém Prefértil, eu botei de lado, botei de lado Dorimé, interimou a depar e dorimé Amém, 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 amém